E aí meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao meu canal Víctor Prado Rodei. Esse canal é dedicado a esse esporte que é o mais radical do planeta. Então se você é fã do Rodei, do montarismo todo, e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e assiste esse vídeo. E lá no final, se você gostar, você deixa aquele joinha pra ajudar a gente também. No vídeo de hoje eu irei falar sobre a etapa da Copa Hungryk de Roseta, que aconteceu na cidade de Jacarezinho. Pela vigésima sétima Petexas. Realizei algumas entrevistas nos fundos dos Bretz, e você também confere um resumo com as melhores montarias da etapa. No Rode 1, Hugo Henrique montou o Toro Urso Branco e obteve uma nota de 88,5 pontos. No Rode 2, Carlos Eduardo montou o Toro Atacante e teve uma nota de 89 pontos. No Rode 3, Wesley Bonfim montou o Toro Urso Branco e obteve uma nota de 88,75 pontos. No Rode 3, Wesley Bonfim montou o Toro Urso Branco e obteve uma nota de 88,75 pontos. Na final, tivemos várias montarias boas. Renan Almeida obteve 89,25 pontos montando o Toro Mundarilho. A Círio Dias montou o Toro Showdob, teve 89,5 pontos. A Círio Dias montou o Toro Showdob, teve 89,5 pontos. E o campeão de Nelson Martins montou o Toro Pesadelo e obteve uma nota de 90 pontos, que também foi a maior nota de todo o rodeio. O melhor Toro foi o Toro Tirano da Companhia Original, com uma média de 44,75 pontos. E a Companhia Original também ganhou o título de melhor boiada, com 43,68 pontos. E agora você confere também a prevista com duas gerações de salva-vidas, Emerson Dias e o seu sobrinho, Kleber Dias, filho do ex-competidor Anderson Dias, mais conhecido como Panza. Confere também a prevista com o Salva-Vidas Chicão, ele que é da cidade de Jacarezinho, representa Jacarezinho por todo o Brasil, com anos de estrada aí no rodeio. E também a entrevista com a Dilson Macarroni, da Companhia Original, ganhou como melhor boiada o melhor Toro do evento. Agora, a gente vai entrevistar aqui duas gerações de salva-vidas, Emerson Dias, com 17 anos de carreira como salva-vidas. E o que você dá de conselho pro teu sobrinho, né? Sobre essa profissão, sobre estar... Porque vocês são, depois de Deus, a primeira proteção dos cowboys dentro da arena, né? Então, o que que você passa pra ele com suas experiências? Ah, eu passo pra ele que ele valorize o serviço dele, que ele seja um profissional dentro e fora da arena, e que siga o rodeio aí, como eu e o pai dele seguiu aí, seja um profissional. Primeiramente, ser profissional. E você, Kleber, teu pai era competidor, né? E você seguiu os passos do seu tio como salva-vidas. Então, por que que você escolheu isso, né? De estar sendo um salva-vidas? Primeiramente, boa noite. Eu queria ser peão, sabe? Igual meu pai. Mas eu vi que a boca não deu pra mim, sabe? Eu sempre gostei de estar no meio do rodeio. Eu falei, alguma coisa, eu tenho que estar no meio, né? Eu comecei a pegar o outro, meu tio, salva-vidas, né? Um espelho pra mim. Eu falei, eu quero ser um dia igual esse cara. Quero chegar onde ele chegou, sabe? E hoje, graças a Deus, estou realizando um bom sonho de estar aqui dentro dessa arena. É isso aí. E eu quero parabenizar vocês, como eu falei, né? Vocês são ali a linha de frente dos cowboys. Então, é um trabalho essencial que vocês fazem. Então, de parabéns. Obrigado, muito obrigado você aí pelo seu canal. Que sigam lá e acompanhem aí a entrevista. Vamos juntos. Chama na Roseta. E agora aqui com o Chicão Neia. Ele que é daqui de Jacarezinho. Faz 17 anos de rodeio, Chicão? 17 anos de rodeio. Fala pra nós qual que é a emoção de estar nessa festa. Uma festa sensacional e depois, bastante tempo parado, a pandemia. E a galera de Jacarezinho em peso e você que é daqui, né? Podendo trazer esse rodeio daqui com a Roseta. E fala pra nós aí o que você sente com tudo isso. É, muito gratificante, né? Estar dentro da cidade da gente, sendo o centro de atenções e levando o trabalho da gente profissional. E é gratificante, né, cara? Porque o público torce pela gente aqui. A gente é da casa. Sempre representou o Jacarezinho no Brasil inteiro aí pelo campeonato. E é isso aí, mano. Quero te dar uns parabéns também. Porque esse trabalho de salvavidas é fantástico, né? Vocês estão ali, são a linha de frente e protegem os peões. Então, meus parabéns aí. Deus abençoe e continua abençoando o seu trabalho. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço você. O canal seu aqui deu muitos seguidores aí. Que posso fazer muito sucesso. Queria agradecer também ao seu original. Fabinho Macarroni, seu Adilson Macarroni. Ao Henrique Imi Moraes, que é o dono do campeonato da Roseta. Queria agradecer também especialmente a minha esposa. Agora é oficial, hein? Agora é oficial. E o meu patrocínio também, República Caipira. A marca que está vestindo nós aí já faz dois anos aí. Queria agradecer também muito aí. Beleza, valeu. Tamo junto. Com certeza. Entrevistando agora seu Adilson Macarroni. Companhia original. Melhor boiada e melhor touro. O senhor Adilson que está aqui em Jacarezinho. Faz bastante tempo. Lembro. O senhor há anos atrás aqui. Fala para nós aí, senhor Adilson. Como que é, né? Está trazendo essa boiada. Mais uma vez aqui em Jacarezinho. Essa festa maravilhosa. É um prazer imenso, amigo, da gente estar aqui em Jacarezinho. Por várias e várias vezes. A festa deu muito boa. Eu quero agradecer ao prefeito e à comissão organizadora. Todo mundo do povo de Jacarezinho e região que participou da festa. É uma emoção muito grande ganhar a melhor boiada, o melhor touro. Depois de dois anos, boiada parada, sem treinado, sem nada, na epidemia dessa. É só Deus mesmo que a gente pode pagar isso aí. Isso aí. Meus parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza sua, de toda a equipe aí. E se Deus quiser, que Deus dê saúde para nós. O ano que vem estamos aqui para fazer melhor. Corrigir. Deu boa. Corrigir alguns erros para melhorar mais. Isso aí. Parabéns. Valeu. E aí, você gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Então, deixa aquele joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E também compartilha para quem gosta de rodeio. Para a gente fortalecer o canal e cada vez fortalecer mais o rodeio brasileiro. Espero você no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Te chamo Ana Rosinha. Tchau.